E aí, rapaziada, acertão, beleza? Bom, primeiramente, queria falar pra vocês aí a demora dos vídeos no canal É que mais ou menos há um mês atrás coloquei gasolina aí num posto que eu não vou citar o nome E tipo, pedi pra pôr 90 reais de gasolina O cara foi lá e colocou álcool, velho O cara completou um tanque de álcool, completou o tanque E aí o carro veio apresentando alguns problemas e tal Eu tive que desmontar todo aquele kit pra poder levar ao concessionário e não perder a garantia Kit de pressurização e o intake Então hoje, aí foi, levei lá, eles arrumaram Na verdade, o álcool só tinha desregulado o carro, sujado um pouco os bicos Então eles limparam e configuraram novamente a central do carro Comentei até com o pessoal lá no grupo do UP Um salve, um abraço aí pro pessoal do grupo do UP Que comentou bastante lá na foto, na publicação E o carro ficou zero de novo Então vamos instalar novamente o kit de pressurização e intake Colocar lá no motor um militec Como sempre, né? Utilizando um militec, agora é hora E rapaziada, eu vou instalar também Olha o que chegou aqui Um rack Um rack De botar em cima ali Então vamos lá Começar as mudanças de novo É nóis Se você gostou Deixa o seu like aí já no vídeo Aí se inscreve No canal, lá na fanpage E tamo junto Vamos ver se eu faço uma Um sorteio aí de uns produtos pra vocês No fim desse vídeo eu coloco aí Valeu rapaziada É nóis Bom rapaziada Primeiramente eu vou Deixar o militec girando aqui no No óleo do motor Deixar ele Ele caindo aqui Uns cinco minutos Enquanto eu vou separando aqui as chaves E tirando as coisas Pra começar a montar tudo de novo É isso Vamos lá Segue o plano Bom rapaziada Já separei as chaves As peças aqui eu já tinha separado bonitinhas Aqui dentro desse saco Tá tudo aqui Fácil pra Colocar de volta Então é isso Terminar aqui de Tirar esse militec Ficou mais ou menos uns cinco minutos aqui Pode desperdiçar nada Vazio E é isso Fechar a bagaça Beleza Tampinha aqui do lado errado Aí Beleza Começar a desmontar de novo Vou mostrando passo a passo aí de novo Rapaziada É nóis Tirei aqui rapaziada Bom acho que colocar o intake É a parte mais fácil Acho que é mais difícil mesmo É tirar isso aqui E virar pra cá Isso é difícil hein rapaziada Nossa Mas vamos lá Tirei Vamos tirar isso aqui também Tirei As coisas estão aqui ó Colocar separadinho aqui E vamos rodar essa peça aqui agora Tirar esse parafuso aqui também Ah nem tinha apertado direito Eu sabia que ia pôr de novo Tirar Saiu Beleza E é isso Seguindo o plano É rapaziada Viramos ela aqui ó Então você pode utilizar ela nessas direções Mas não sei se tem alguma técnica ou coisa do tipo pra tirar Ela é bem difícil de tirar isso aqui A gente deixa nessa direção Mais ou menos aqui assim Que é pra ligar o intake Que vai vir aqui assim Então é isso Vamos seguir o plano Bom rapaziada Primeira parte aqui O intake já colocado Bocaninho aqui Colocado lá Pessoalização E Aqui também Bom basicamente isso Isso aqui é muito fácil de pôr Viu rapaziada Isso aqui é simples Então vamos ligar agora Ver se tá de boa É rapaziada Quase instalado tudo já Falta só Falta só O mangote que vai aqui O professor MAF já tá colocado Falta instalar Colocado aqui atrás certinho Tudo certo Só falta O mangote Olha aqui Colocar esse aqui E dar o aperto Aí eu já volto com vocês Bom rapaziada Finalizado aqui Coloquei o mangote Certinho Cano MAF Tudo certinho Agora vamos ligar aí Pra ver se Se tá tudo certo No Bocaninho É Que Co-do Cleaner Cleaner Save Bo 경er Finer climax Bo Bom rapaziada, vamos instalar aí agora o rack no teto Vamos ver se fica bom Aparentemente aqui é tudo bem tranquilo Vai ficar tudo bem escondido Então vamos instalar lá e eu mostro o resultado pra vocês É nóis Ó rapaziada, já meio que encaixei ali pra ver como vai ficar Mas eu aconselho vocês a passar uma fita isolante antes aqui Porque como é muito justo e é ferro no ferro capaz que esfolhe o prato Então tenta isolar antes e depois vocês colocam Vou fazer isso agora, tirar isso aqui, vou isolar E isolar o outro e daí eu mostro o resultado final pra vocês Rapaziada, vamos parar de ser burro né O negócio vem a espuminha pra você colar aqui entre o encaixe meu, pra não arranhar Então vamos fazer certo e colocar de novo, já mostro pra vocês Bom rapaziada, então foi assim que ficou Um visualzinho meio diferente né Mostrar um pouco de frente pra vocês que claridade aqui não tá ajudando Será que dá pra ver? Será que dá pra ver? Muito legal hein rapaziada Fica um visual meio diferente né Lembra um pouco mais o CrossFox né Bom rapaziada é isso, se você gostou então deixa seu like, compartilha com a rapaziada aí Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like Sobre... Sobre a promoção que eu falei que eu ia fazer pra vocês Vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma promoção, vou sortear pra vocês aí Esse é a brilhantadora aqui de parabarro né Um shampoo finisher E um pretinho desse que eu uso, que eu acho top também Só que um potinho menor né, porque esse é gigantesco Todos esses produtos eu uso né rapaziada Então eu vou ver aqui, sei lá Uma data pra sortear pra vocês ao vivo Hoje é dia... Dia 16 16 de julho Provavelmente lá pro dia 20 de agosto Vamos dar um pouquinho mais de um mês pra vocês Vou fazer uma publicação no meu Instagram Então se você não segue lá Siga lá o Instagram É arroba07filmes Eu vou ter colocado uma foto da promoção Então você escreve lá né, deixa nos comentários Marcando alguém E eu vou deixar habilitado na hora de sortear Que pode ter mais comentários iguais Então da mesma pessoa aliás Então quanto mais pessoas você marcar em comentários diferentes É melhor pra você né Que você vai ter mais chances de ganhar Então mais ou menos lá pro dia 20 de agosto Eu vou tentar fazer esse sorteio ao vivo Vamos ver se vai ter bastante comentário nas fotos Senão eu prorrogo um pouco mais E é isso, eu vou sortear pra vocês Esse kit Vou deixar as regras lá nos comentários Na descrição da foto no Instagram Provavelmente vai ser as mesmas De deixar o like nesse vídeo Se inscrever No Youtube Se inscrever na fanpage Que é arroba07filmes Também lá no Facebook E se inscrever no Seguir Aliás no Instagram Então é isso rapaziada Kitzinho top pra vocês aqui Vou fazer Sorteiozinho bacana Então é isso rapaziada É nóis Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Agora tá espirrando de novo Tô Tudo zero de novo Valeu rapaziada Próximo vídeo espirrando forte Valeu Tchau